Quatro melhores sites para comprar mala de viagem boa, barata, de qualidade, galera, beleza? Não vou te ensinar você a entrar nesses sites alternativos aí, esses sites de... Essas coisas que vem, que é ruim a qualidade, galera, não vou te mostrar, vou te mostrar em sites que tem uma boa nota, uma boa... Todo mundo compra, volta e gosta dos produtos. Primeiro site que eu vou trazer para você, lembrando, eu vou deixar todos os links na descrição dos quatro sites, vai ser o site da Amazon Brasil. Para quem não sabe, a Amazon é basicamente uma das maiores empresas do mundo, né? De varejo, então o cara vende produtos de realmente qualidade e tem preço muito bom. Os dois primeiros produtos que aparecem, que normalmente são patrocinados, né? Mas dá uma olhadinha, pula ou olha também. Depois tem diversos preços legais, galera. A gente vê mala aqui de todo preço, tem esse combo aqui com três malas que eu achei top, uma de mão e duas para você levar R$600, tem de R$200 rosinha, preto, outras cores. Aí você vê, galera, tem várias malas aqui, design é diferente. Essa aqui acopla uma na outra, achei linda também. Tem muita mala legal. Mas tem que ver só o tamanho que você quer. A cor também eu acho que é legal. Se você quiser uma cor bonita é legal, mas suja mais, leve em conta isso, ok? Então tem muita mala boa e barata, ok? Só você conferir que a maioria tem frete grátis. Então o site que eu sempre compro vai ser Amazon Brasil, para você comprar malas baratas. Link na descrição. Segundo site que você pode estar comprando mala boa e barata vai ser as Casas Bahia, ok? As Casas Bahia vende muita mala barata. Eu prefiro a Amazon, mas em segundo lugar, a Casa Bahia tem um preço muito bom. Olha lá, R$600. É nessa faixa, galera. R$400. É kit, tá? Tem muitas malas baratas que você pode estar conferindo aqui. Designer bonito, tá vendo, galera? Qualidade muito boa. A gente pode confiar na Casas Bahia, porque a Casa Bahia só vende produto bom, né? Então vale muito a pena. Vou deixar o link dessa página aqui, para você já cair nessa parte das malas, na descrição, beleza? Outro site também que eu recomendo vai ser esse site aqui, ó. O Carrefour. Para quem não sabe, o Carrefour também vende muitos produtos assim. Ele vende muitas malas boas e baratas. Essa aqui de R$200, galera. 15% de desconto. Muito top. Você vai viajar sozinho, talvez te atenda. Essa de R$300. Tem mala aqui. Talvez você não precise de um kit, ok? R$300, R$200. Tem muitas promoções. Olha essa rosê aqui, galera. R$100, R$100 e pouco. Então, galera, tem muita mala barata. Aí você olha o design, a litragem aqui e pode estar adquirindo. Vou deixar o link também. Quarto site também. Esse aqui tem poucas opções, mas eu achei o preço nessa data muito barato. Vai ser o E-Fácil. Vou deixar o link na descrição. É um site muito pouco citado. Porém, galera, olha o preço dessas malas aqui, ó. R$170, galera. Muito barato. Eu achei muito barato. Só tem que conferir o tamanho dela. Essa aqui de R$170 também, preta. Muito legal. Acho que vale muito a pena. Vai viajar sozinha. Sozinho, sozinha. Vale a pena também. Infelizmente, tem poucas opções nessa data. Pode ser quando você entrar nesse vídeo, nesse link aqui, tenha mais opções. Mas nessa data tem poucas. Lá em cima tem alguns cupons sendo distribuídos. Olha lá. 10%, que 5%. Anota, joga aqui que vai cair mais o valor ainda da mala. Ok? São esses quatro sites que eu recomendo pra você. Não recomendo sites alternativos aí de venda exterior. Tem uns sites aí. Uma vez eu comprei na Shopee, chegou a mala quase toda ressecada. Aí, tipo, batia, podia trincar o plástico velho. Então, cuidado. Beleza? Vou deixar esses sites aqui que são sites de confiança. Galera, meu muito obrigado. Até a próxima o quê? Fui!